Olá, eu sou a Diana, tenho esclerose multiplayer e o meu desafio é superar-me fisicamente. Olá, o meu nome é Thelma Teles e o meu desafio é praticar meditação, ou seja, o mindfulness. Olá, o meu nome é Pedro Pinto, sou do Famalicão e o meu objetivo é poder caminhar, passear com a minha esposa no centro da cidade. Olá, o meu nome é João Medeiros e o meu desafio para 2020 é concluir a app Lead Runner. Olá, eu sou a Júlia e o meu desafio foi conseguir aprender francês. Música 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 Música